Você era operador de telemarketing, né? Aí a sua empresa faliu, você ficou sem emprego, situação complicada, você teve uma depressão. Se todos os dias eu trabalhar e ganhar esse valor, eu não preciso voltar para o telemarketing, onde eu estava ganhando um salário mínimo e eu podia promover uma mudança na minha vida. Eu queria mostrar que eu era boa naquilo, que aquilo me fazia feliz e que eu tinha descoberto uma profissão e que eu não tinha vergonha nenhuma daquela profissão. E alguém falou assim, deu mó dó que você terminou desse jeito. Então o subtítulo do meu livro é, eu não terminei como faxineira, eu comecei. Porque todos os meus sonhos foram realizados depois que eu comecei a fazer faxina. Eu trabalho ouvindo música, com a roupa que eu gosto, do jeito que eu quero, cada dia num lugar diferente. Ninguém nunca perguntou se eu estava feliz. Tem que querer que as coisas aconteçam, se movimentar para isso, não deixar de estudar nunca, sempre procurar saber mais. Oi, gente! Delícia a gente estar aqui com o nosso jeito de ser. E eu aqui hoje trazendo o meu cantinho, onde eu trabalho aqui, onde eu produzo meus conteúdos, eu fico em paz, eu fico feliz. Bom, mas mais feliz ainda eu estou hoje, porque eu estou trazendo aqui um quadro que eu amo para vocês. É o quadro Mulheres que se Reinventam. Vocês já ouviram falar da Verônica Oliveira, do faxina boa? Não? Gente, a Verônica era operadora de telemarketing. A empresa dela falhou, ela ficou sem emprego. Ficou sem condição de sustentar. Aí ela própria e seus dois filhos, sendo um deles autista. A Verônica entrou em depressão e ela tentou o suicídio. Ela foi internada. Depois da internação, ela decidiu que não, que ela não queria mais passar. Ela nunca mais passaria por aquilo. Ela ressignificou a vida dela. Ela se reinventou. Ela descobriu a felicidade numa nova profissão. A faxina. Aí você deve estar me perguntando, mas como assim? Se reinventou, achou felicidade na faxina? Sim, na faxina. Porque quando a gente descobre um brilho no olhar, fazendo aquilo que a gente ama. Quando a gente acha felicidade, fazendo aquilo que a gente quer. Ninguém segura a gente. Hoje a Verônica inspira e motiva milhares de mulheres. E ela vai contar pra gente como é que isso tudo aconteceu. Antes de trazer a Verônica aqui, eu queria pedir pra vocês se inscreverem, curtirem, comentarem os meus vídeos. Eu fico muito feliz. E agora, vem conhecer a Verônica. Vocês vão ficar encantados com a história dela. Bora. Bom, em primeiro lugar, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Não tenho nem palavras pra te agradecer. Eu queria conversar com você o seguinte. Vamos lá. Você era operadora de telemarketing. Aí a sua empresa faliu. Você ficou sem emprego. Situação complicada. Aliás, muito parecida com a de bilhões de pessoas atualmente. Você teve uma depressão. Você chegou a tentar o suicídio. Foi internada. E ali você decidiu que aquilo você não queria mais pra você. Hoje eu te vejo, depois de ver tudo que eu vi sobre você, uma mulher vitoriosa. Uma mulher linda e vitoriosa. Me conta um pouquinho desse processo lá de trás e como que você ressignificou isso. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente meio que já nasce um pouco com essa coisa de querer correr atrás e agarrar qualquer oportunidade e coisas assim. Então, eu já tinha isso dentro de mim. Quando eu fui internada, uma das coisas que mais me... Acho que a mola propulsora pra tudo que aconteceu depois foi uma conversa com um médico. E que na hora também não foi... Ela não foi definitiva pra resolver a minha situação. E eu fiquei até brava com ele. Mas dentro da clínica, enquanto eu fiquei internada, ele disse que eu precisava prestar um pouco mais de atenção no meu entorno. Porque as outras pessoas que estavam ali, elas tinham doenças muito graves. E ele falou, eu não te vejo como uma pessoa doente. Eu te vejo como uma pessoa pobre. E isso você consegue resolver. E eu saí bravaça com ele. Eu falei, o cara é médico, né? Deve ter mal grana. Falei, pra ele deve ser super fácil falar isso. Mas depois eu parei pra pensar e realmente... Eu falei, cara, ele tem um pouco de razão. Mas eu ainda não sabia o que fazer. E aí, quando eu tive a alta da clínica... E a primeira coisa que eu fiz... Na verdade, eu fiquei na casa dos meus pais. Fiquei ali sobre a observação da família. E aí, eu lembro que a primeira coisa que eu pedi depois de algumas semanas foi pra dormir na casa de uma amiga. Pra conversar. Pra conversar diferente do que a gente conversa com a família. E aí, na casa da minha amiga, é que eu... Enquanto eu conversava com ela... Aí eu falei, ai, dá em um pano. Deixa eu limpar isso aqui. Comecei a limpar a cozinha dela. Enquanto a gente estava fazendo coisas. A gente conversou o dia inteiro. Ouviu música. Deu risada. E eu lavei a cozinha, o banheiro. Passei pano. Tirei pó. Limpei o chão. Acabou o dia e ela me ofereceu um pagamento. Um pouco envergonhada. E eu estava com R$1,70 no banco. Nossa, foi a melhor coisa, assim. Quando ela falou, você ficou ofendida. E eu, não, me dá. E aí, eu... E depois a gente combinou de ver filme e tal. Eu não prestei atenção no filme. Eu fiquei pensando. Se todos os dias eu trabalhar e ganhar esse valor, eu não preciso voltar pro telemarketing, onde eu estava ganhando um salário mínimo. E eu podia promover uma mudança na minha vida. Porque eu comecei atendendo amigo. Aí eu fui, com o tempo, eu fui estudar. Aí eu aprendi que quando você começa a empreender, os primeiros que vêm contratar você é família, amigo e os bobão que caem na sua. Aí eu falei, ai, comecei certo. Já fiz do jeito certo. Você fez saber, os amigos começaram a te apoiar. Então, vem fazer faxina aqui. Vem arrumar a garrafa. Exatamente. Só que chegou... Não ia ser isso. Não ia ser uma rede de amigas ali que ia me sustentar. E aí eu falei, bom, preciso oferecer o serviço. E aí eu coloquei o anúncio na internet. E também, totalmente despretensioso, foi no meu perfil pessoal. Eu tinha 300 amigos nas redes sociais. E era para eles, para eles entenderem o momento que eu estava passando, que a gente passava necessidade em casa, que eu tinha encontrado uma profissão que me deixava feliz e que era capaz de sustentar minha família. Então, juntou o texto com a foto, que eu peguei o cartaz do filme Kill Bill e coloquei a minha cara no lugar da cara de uma turma e uma vassoura no lugar da espada. A galera gostou tanto daquilo que eu coloquei e fui dormir. Você ficou inteligente, criativa, bem-humorada, você arrebentou. Da onde veio essa ideia? Que loucura é essa? Eu vou oferecer o serviço de faxina e botar um cartaz do filme Kill Bill. Da onde veio isso? Como que surge isso da cabeça de uma pessoa? A ideia surgiu assim. Eu fui olhar como as pessoas ofereciam o serviço de limpeza nas redes sociais. E elas, da mesma forma que a minha amiga pediu desculpa para me pagar, eu vi que as pessoas se desculpavam para oferecer o serviço. Os anúncios geralmente são assim. Eu não estou conseguindo pagar meu aluguel, então eu estou fazendo faxina. Meu pai está doente, então eu estou fazendo faxina. Perdi o meu emprego, eu tenho uma profissão tal. Perdi o meu emprego, então eu estou fazendo faxina. E aí eu pensei em duas coisas. Uma era essa, eu queria mostrar que eu era boa naquilo, que aquilo me fazia feliz e que eu tinha descoberto uma profissão. E que eu não tinha vergonha nenhuma daquela profissão. E outra é a referência da cultura pop. Eu queria que as pessoas me conhecessem, me vissem antes de ver a profissão que fica com peninha e não sei o quê. E eu, por exemplo, deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu tenho tatuagem de banda. Aí eu tenho a estrelinha do jogo do Super Mario. Tenho escrito Hakuna Matata, do Rei Leão. Aí tudo que eu gosto muito, eu tenho tatuagem. Aí eu fiz uma vassoura e um rodo. Maravilhoso. E aí você foi vista? Foi um sucesso esse anúncio? E você foi fazendo vários, né? E aí conta aí alguns desses anúncios enlouquecidos. Gente, eu acordei, tinha 10 mil likes. Aí eu falei, mas eu não tenho 300 amigos? Eu nem conseguia entender a dimensão de 10 mil likes assim num post. E foi muito engraçado porque as pessoas... Aí eu brinco, eu falei, todo mundo, ah, você está bombando na internet. Aí eu falei, gente, famoso de internet é igual dinheiro do banco imobiliário. Eu não quero ficar famosa, eu quero trabalhar. E aí eu fechei um monte de faxina. E as pessoas falavam, eu fechei 60. Então a pessoa tinha que esperar dois meses para eu ir na casa dela. E elas falavam, eu espero. E eu entrava em desespero que eu falei, a pessoa vai passar dois meses sem limpar a casa, mano. Mas deu tudo certo. Eu fiz ali uma boa cartela de clientes. Com o tempo, eu já não conseguia mais atender todo mundo. Então, com o passar do... Passou um ano e pouco, eu comecei até a chamar outras pessoas para trabalhar junto comigo. Então as coisas foram crescendo. Foi assustador, assim, porque eu saí em todos os portais de notícia. E aí você fez outros anúncios, né? Você fez De Volta para o Futuro. Star Wars, Dr. House, que era limpe sua house. E aí do Star Wars não era Princesa Leia, era limpeza Leia. Então eu fui fazendo outros... E eu fui convidada depois... Uma coisa que eu achei interessante é que o jeito do anúncio, ele fez com que eu chamasse a atenção de pessoas muito parecidas comigo. Então era a galera que gostava. Eu fiz uma faxina numa casa que era todinha decorada de... De De Volta para o Futuro, por causa do anúncio do De Volta para o Futuro. O casal tinha um carro, tinha quadros, tinha coisa maravilhosa aquela casa. E aí eu queria te perguntar. Eu vi uma entrevista sua, porque eu fui pesquisar você, e eu vi uma entrevista que algumas pessoas falavam assim, caramba, você trocou um emprego ruim, que é operador de telemarketing, por outro emprego ruim. Porque no ponto de vista das pessoas, ser faxineiro é ruim. Para algumas pessoas você estava até decaindo. E como é que você via isso? É engraçado que assim, no telemarketing eu tenho muitas lembranças de coisas ótimas de que eu trouxe da minha vivência em grandes empresas e tal. Mas no telemarketing tem coisas que marcam a gente para sempre. Que é uma carga horária cruel, a gente não tem tempo para fazer xixi, você tem 20 minutos para comer, e eu ainda sou de uma época em que era 15. Era 15 minutos para tudo. Fazer xixi, comer, descansar e esticar as pernas. E aí era uma coisa terrível. Tanto que até hoje eu como muito rápido, eu tenho uma super dificuldade em sentar e comer direitinho. E o ritmo de trabalho me pegou de um jeito também, que eu levei aquilo para a faxina. Então eu fazia seis faxinas e descansava um dia. Depois, como tempo, é que eu falei, poxa, eu nem preciso trabalhar nessa mesma escala de trabalho. Mas foi uma coisa que me pegou. No call center, geralmente, eles pediam para eu esconder. Eu tenho muita tatuagem, eu tenho bastante. Tipo, eu tenho na mão, eu tenho no pescoço. E tinha empresa que pedia para eu usar um lencinho amarrado para cobrir. Eu estou atendendo o telefone, o cliente não está me vendo. E aí, às vezes, estava 35 graus, e eu de lencinho no pescoço. E aí, eu falava, eu trabalho ouvindo música, com a roupa que eu gosto, do jeito que eu quero, cada dia em um lugar diferente. Ninguém nunca perguntou se eu estava feliz. Sempre perguntava coisas, se eu tinha vergonha, como é que era entrar na casa dos outros, não sei o quê. Mas ninguém nunca perguntava se está feliz. E eu pensando, cara, estou indo em casas diferentes. Então, eu fui aprendendo coisas, conhecendo pessoas, trabalhando lá. Podia, se eu estivesse em um dia empolgado, trabalho rebolando, ouvindo Beyoncé, se eu estou revoltada, colar o catos de porão, depende do dia. E aí, eu pensei, cara, eu estou ganhando dinheiro e estou feliz, porque é que alguém tem que ficar me enchendo o saco, perguntando coisas do tipo. E aí, essa afirmação horrorosa, que tanto me fazia, de que eu tinha saído de uma coisa ruim para outra pior, até acabou virando o subtítulo do meu livro. Porque alguém falou assim, ai, deu mó dó que você terminou desse jeito. Então, o subtítulo do meu livro é, eu não terminei como faxineira, eu comecei. Porque todos os meus sonhos foram realizados depois que eu comecei a fazer faxina. Isso é incrível. E por que, Verônica, que a faxineira, e por que, na sua opinião, você mostrando esse outro lado, como se você tirasse um óculos de uma visão e colocasse um outro óculos, um outro ponto de vista, olha o que você tem conquistado, porque daqui a pouco eu quero te mostrar para as pessoas o que você tem feito hoje, inspirado tantas mulheres. Por que a profissão de faxineira é tão desvalorizada, na sua opinião? Acho que pela herança dela, de onde ela veio, a gente não tinha direitos, não tinha um escopo de trabalho, não tinha horário, não tinha nada, não tinha teto, não tinha piso salarial, não tinha nada. Então, para as pessoas, eram aquilo. Tanto que, às vezes, eu ainda vejo na internet, e é surreal, de pessoas oferecendo vaga de trabalho em troca de comida ou em troca de moradia. Então, a gente sabe que isso acontece muito. quando eu falo, e eu sim, eu estou em São Paulo, eu não tenho como conversar na internet e falar assim, ah, é legal para todo mundo. Não é. E aí eu recebo uma mensagem do Mato Grosso, de uma menina que entra 8 horas da manhã, sai 7 horas da noite e ganha 40 reais no final do dia. Então, a gente sabe que a profissão ainda sofre muito, porque as pessoas veem como, as pessoas veem, às vezes, como favor. E aí, recentemente, eu vi uma mensagem, assim, de uma seguidora. Ela falou, puxa, eu fiz uma faxina, não recebi o pagamento, e quando eu fui cobrar, a mulher ainda brigou comigo. Então, a pessoa pensa assim, ah, está fazendo um favor de deixar ela limpar a minha casa. As pessoas, se pudessem, elas não pagariam por esse tipo de serviço, porque elas não veem como trabalho. As pessoas não têm respeito. Geralmente, elas já não têm respeito por nada que não tenha diploma. E aí, eu acho que a limpeza é o que as pessoas veem da pior forma. Então, quando eu vejo, e eu tenho uma criação de classe média, eu cresci morando no centro de São Paulo, eu estudei num colégio muito bom, eu falo outras línguas. Então, a primeira coisa que as pessoas falam é, por que você não tenta uma coisa melhor, então? E aí, eu lembro do, ninguém quer saber se eu estou feliz. E aí, vem cá, você com a agenda lotada, e aí você sentiu a necessidade de começar a criar conteúdo. Você fala com as faxineiras e com quem contrata as faxineiras, né? Eu, por exemplo, tenho gente que trabalha na minha casa, você fala comigo. Você fala com as minhas funcionárias. Isso é muito legal. No começo, eu achei super esquisito que eu falei, gente, como é que pode eu conseguir com o mesmo, a mesma foto, o mesmo vídeo, o mesmo texto, alcançar pessoas tão diferentes? Quando eu vejo uma celebridade, uma faxineira, uma filha de faxineira, e todo mundo ali falando, cara, eu adorei o vídeo tal. Aí eu fico, gente, são pessoas tão diferentes, como pode? É muito interessante. Até que teve uma vez que um post atingiu muita gente, e aí me chamaram para... Eu fiz faxina para muita gente de... Para blogueira, para gente que trabalha em agência. E aí as pessoas falavam, você sabe mexer no que você está fazendo? Eu falei, não, só estou contando as minhas coisas. E aí começaram a me ensinar, me emprestar livros, me dar login e senha para fazer um curso online, coisas assim. E eu fui aprendendo. A primeira vez que eu vi que um post meu tinha atingido dois milhões de visualizações, aí é que eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, gente, como assim? Dois milhões de pessoas viram isso aqui. Aí você deve ter tido uma noção da sua responsabilidade. Porque você fala com muita gente. E qual é o propósito hoje das suas redes sociais? Qual o teu objetivo com elas? E aí, assim, quando eu percebi, em primeiro lugar, a quantidade de pessoas, é que eu fui pensar exatamente nessa responsabilidade. Mas eu acho que o grande termômetro também é a pessoa falar comigo e trocar. Então, eu acho que a primeira pessoa que falou, ela disse que a família dela tinha vergonha dela. Porque uma filha era professora, a outra era enfermeira e ela fazia faxina. Só que ela é a única que se banca sozinha, ela cria os filhos sozinha, ela não depende de ninguém e a família não vê isso. A família só olha a profissão dela. E aí ela falou, puxa, quando eu vi você, você me deu uma força que eu precisava, que eu não tinha de onde tirar. E aí eu fui vendo outras pessoas falando, a cada conquista sua parece que é minha também. E aí essas coisas foram começando a me deixar mais à vontade para continuar produzindo os conteúdos e de saber que eu estava construindo uma autoestima em prestadores de serviço que não tinha e não é só de limpeza. A galera que faz serviço em geral, a gente sabe o quanto que a gente escuta. Eu sou neta de empregada doméstica. Então, a minha avó trabalhou 33 anos na mesma casa e nunca nem comeu a mesma comida que a patroa dela comia. Ela comia outra coisa na área de serviço. Até hoje tem famílias que fazem isso. Até hoje tem famílias que fazem isso, que separam a comida. Exatamente. Ah, já aconteceu comigo. Chegar na casa da pessoa e ela me dá uma comida que estava quase estragando enquanto ela comer uma comida fresquinha. Acontece. É, isso aí. Não dá nem para a gente comentar aqui porque não faz nem parte da nossa realidade. Então, assim, é difícil. Se alguém está ouvindo aí e porventura faça isso, pelo amor de Deus. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. O que você gostaria de comer? Uma comida quase estragando ou uma comida fresquinha? Então, faça com o outro que faça com você. Bom, Verônica, deixa eu te fazer uma pergunta. O que faz Verônica hoje? Porque hoje você não está mais nesse esquema de fazer faxina diária. O que faz você hoje? No ano passado, no final do ano, eu lancei o meu livro e eu já faço palestra há três anos. E aí, com o lançamento do livro, intensificou a quantidade de palestras e eu faço as produções para as redes sociais também em conjunto com marcas. Então, essas duas atividades juntas, elas são hoje as responsáveis pela minha renda e no final das contas também eu estou no finalzinho de uma gravidez. Então, se eu nem que eu quisesse, eu não ia estar trabalhando com limpeza. Estou aqui, falta um meizinho para eu ganhar a Olivia. A sua palestra, ela faz as palestras, inclusive com a Palestrarte, que é a mesma pessoa onde eu faço as palestras também, que é maravilhoso. Agora, outra coisa, muitas pessoas hoje estão passando por um momento bem delicado e provavelmente se identificando com o que você passou lá atrás. Aí, eu queria te pedir para dizer alguma coisa para essas pessoas, porque a sua história foi uma história de muita dor e uma história muito bonita hoje, que você, só você, fez para mudar essa história, né? E eu sempre digo que a gente tem força aqui dentro, basta que a gente faça alguma coisa. Eu queria te pedir para dar uma palavra de otimismo, de força para essas mulheres que devem estar te admirando tanto agora, te ouvindo. Eu acredito que... Eu não gosto de pensar que precisou ser desse jeito, mas eu tive que encarar o momento de maior fraqueza da minha vida para descobrir que eu era uma mulher forte. Quando eu paro para pensar, sempre me perguntam se eu faria alguma coisa diferente. e eu falo, não, porque se tivesse sido diferente, talvez eu não estivesse aqui agora respondendo essas perguntas. Então, eu entendo hoje, eu acolho a minha história e eu entendo o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, eu penso, tem muita gente que fala assim, você é muito forte, eu fico chorando, eu não tenho esperança. Aí eu falo, vocês não têm noção de por quanto tempo isso também aconteceu comigo. até eu entender que você precisa fazer alguma coisa, você precisa de um primeiro movimento e é ele que vai te ajudar a fazer as coisas, porque não adianta você sonhar, querer que mude e não se planejar para isso. Pede ajuda, é muito difícil pedir ajuda, eu demorei muito, então, quando eu comecei a pedir, você vê que as pessoas que podem, elas vão te ajudar. e aí eu penso que é isso, você tem que querer que as coisas aconteçam, se movimentar para isso, não deixar de estudar nunca, sempre procurar saber mais, conversar com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, às vezes, numa conversa, você tira a força que você está precisando para sair de onde você está. Verona, que eu vou ser inspiradora, porque nesse momento, muita gente está precisando te ouvir. Eu tenho certeza que as suas palavras vão entrar no coração de muita gente, fala, gente, ela conseguiu, eu também consigo. Parabéns, muito obrigada por você estar aqui, foi lindo conversar com você. Obrigada. Foi incrível. Muito obrigada. Um beijo. Gente, escrevam, curtam, comentem o que eu falo sempre aqui, Verônica, é incrível, vamos seguir a faxina boa, porque a faxina boa é ótima, não é boa não, é ótima. Obrigada, tá, querida? Muito obrigada, muito obrigada, que adorei. Também, brigadão. Tchau. 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 E aí